E aí, gurizada do Blog Vermelho Colorados, tudo bem? Dia de jogo, dia de jogo importante, mais uma decisão. Olha, o Inter, vocês sabem, o Inter nesses últimos anos, decisões no Berahil, o que antigamente era quase certo uma vitória, quase certo uma classificação, nos últimos anos virou um pesadelo para nós. Então, decisão após decisão, o Inter não conseguindo atingir seus objetivos. Recentemente, contra o América Mineiro, na Copa do Brasil, o Inter conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil pelo Lanterna do Brasileirão. Numa Copa do Brasil, onde teve um sorteio e o Inter pegou a maior barbada de todos, o América Mineiro, e a gente conseguiu ser eliminado. Isso não faz o quê? Três semanas? Contra a Globo, contra a Melgar, contra não sei mais quem. É uma eliminação após a outra. Hoje não é mata-mata, mas basicamente é porque é a última partida da primeira fase e o Inter precisa ganhar. Não pensam que, ah, de repente um empate. Não, não porque o Nacional joga em casa contra o Metropolitanos, o Metropolitanos que jogou cinco partidas e perdeu todas. O Nacional jogando em casa, precisando ganhar, vai ganhar. Não tenha dúvida. Então fica nessa partida em Inter contra Independente de Medeim a decisão. Um desses dois, né? O Nacional, pra mim, tá garantido a classificação do Nacional. Então a outra vaga vai ser ou do Inter ou do Independente. E tem que ser do Inter. Porra, tem que ser do Inter. O velho Inter que no beira-rio entrava em campo, dominava e ganhava, não ficava nessa frescura de uma dificuldade enorme de fazer gol. Depois toma um empate, toma virada ou toma o primeiro gol, depois não consegue empatar. Aquela novela toda tem que acabar hoje. Hoje tem que entrar em campo e tem que ganhar essa merda de partida sem problema algum. Mas aí tu vê a escalação do time. Não tá certo ainda a escalação, Mas, pelo jeito, a gente vai ter o Luiz Adriano vestindo a 9 novamente. O pessoal critica Gia Dias, o pessoal critica alemão, tá? O alemão não é craque e tal. Mas eu sempre achei que o alemão se esforça, consegue, ele dá bastante passes pra gol, que o Wanderson já perdeu vários gols que o alemão entregou de bandeja. E agora, nessa última partida, o alemão nos salvou. Entrou muito bem, fez um golaço, participou, acho que se não me engano, participou do gol do Gia Dias, mas no segundo gol da virada, fez um gol que, olha, foi um gol de centroavante, trombador, pegou a bola, arrancou, passou por cima, chutou, fez o gol. Algo que o Luiz Adriano não consegue fazer. O Luiz Adriano tá indo pra sua trigésima partida no Inter. desde o seu retorno. E tem dois gols. E o Mano Menezes insiste no Luiz Adriano. Era essa novela com o goleiro antes, com o Keylor. O Mano insistia no Keylor, todo mundo fala, não, bota o John. Finalmente ele botou o John, o John mostrou que era o titular. Por mim, começava o jogo com o Alemão de centroavante. Porque o Luiz Adriano entra em campo e é um a menos. Eu já falei isso dez vezes, um a menos. Gosto muito do Luiz Adriano. Tudo que ele fez pelo Inter, participou do gol do Gabiru no Mundial, fez gol no Mundial. Merece estátua. Mas ele não consegue, ele hoje em dia entra em campo e é um a menos. Mas vamos ver. Se ele entrar, tomara que entre e faça um gol e eu fique de boca calada. Mas também li que o Luiz Adriano ganha um salário mais baixo, mas ganha com objetivos. Por exemplo, cada 60 minutos que ele joga, ele ganha 25 mil reais. Se for isso, aí é preocupante porque ele está jogando quando ele não merece estar jogando. Por que o Mano estaria botando ele? O Mano tem insistido muito no Luiz Adriano, mas muito mesmo. Então, está aí. Luiz Adriano provavelmente vai jogar mais uma vez, vai entrar em campo, vai correr um pouquinho para lá e para cá, não vai fazer nada. Vamos passar 60 minutos sem gol. E aí vai entrar a Luka, vai entrar a Alemão, para tentar resolver a situação. E também agora vai ter a chegada, já chegou, né? Agora vai ter a estreia logo mais do Valencia. Olha, o Inter tem investido muito no Valencia no sentido de marketing, né? Chegou, teve festa. Olha, não tem assim festa no Gigantinho para qualquer jogador. E quando é que foi a última vez que teve uma festa no Beira Rio ou no Gigantinho para a chegada do jogador? Eu, sinceramente, não sei se o Valencia merece toda essa festa. Eu espero que sim. Vamos ver. Entra em campo, faz gols, tudo bem. Mas não estou reclamando, pessoal. Não estou reclamando. Tudo bem, fizeram uma festa e tal. O cara vem fazendo muitos gols na Turquia. Tudo bem. Espero que continue. Mas que realmente o marketing do Inter, não quero dizer exagerou, mas exagerou um pouquinho. Mas vamos ver agora. Ele vai estrear logo mais, talvez, não sei se contra o Fluminense ou Palmeiras em casa. E aí que ele chegue e comece a meter gol e que o Luiz Adriano fique no banco. E o Alemão entra de vez em quando para ajudar. De resto, pessoal, o Inter, como eu falei, precisa ganhar hoje. Precisa ganhar, tem que parar. Olha, eu não sei, eu não vou falar por vocês. Mas eu não aguento mais ver o Inter nesse lenga-lenga aí de ficar entregando o jogo em casa. A partida é em casa hoje. Tem que ganhar com autoridade. Tem que ganhar e depois não fazer um gol e ficar na retranca. E aí tomar gol aos 90 minutos e aí acabou porque o Nacional tocou 5 no Mets. Isso não pode. E se acontecer algo assim, o Inter for eliminado, aí pelo amor de Deus. Aí tem que mudar algo, né? Tem que... Aí deu para o Mano, porque já foi eliminado o Mano pelo Globo, se eu não me engano, ou Melgar, ou os dois. Já foi eliminado pelo Américo Mineiro, já tomou goleada em Grenal. Então, agora, hoje tem que... O cara e o Inter tem que passar de fase e acabar com isso. Se não passar, aí eu acho que tem que dar tchau para o Mano. Não sei quem é que vai vir, mas chega a um certo limite que não dá mais. O que mais? Podemos falar aí mais um minutinho. Eu acho que a casa Beira Rio vai estar lotada hoje. Está voltando um monte de jogador. Não sei se já vão estar em campo hoje. De pena? Acho que não. Provavelmente vai estar no banco. O Arangues provavelmente já está voltando qualquer dia desses. Espero. O Gabriel. Esses caras todos estão... O problema é esse, né? O problema é esse. Que não adianta depois voltar quando estamos fora de Libertadores e disputando o 12º lugar no Brasileirão. Então, espero que esses caras voltem logo. Espero que o Valencia entre bem. Espero que tudo dê certo e a gente se classifique para a gente ter uma noite de alegria como o Colorados. Porque, ultimamente, tem sido muito difícil. Pessoal, a última vez que a gente ganhou um título importante foi 2011. Eu estou falando no ano 2023. O que é isso? Isso tem que acabar. Já são 12 anos. Eu nunca imaginei que a gente estaria nessa situação. Quer dizer, já imaginei. Porque já escrevi sobre isso no Blog Vermelho há muitos anos atrás. Que a gente tem que cuidar dessa gangorra. Porque tudo vem por década. 2006, campeão da Libertadores. Campeão do mundo. 2007, campeão da Recopa. 2008, campeão da Sul-Americana, se eu não me engano. Campeão da Recopa de novo. Depois, 2009, fomos vice da Copa do Brasil. Quase levamos a Copa do Brasil. Quase fomos campeão brasileiro. Se não tivesse sido roubado em 2009. O Grêmio entregou, o Corinthians entregou para o Flamengo nas últimas duas rodadas. 2010, campeão da Libertadores. 2011, campeão da Recopa. Então, vários títulos ali naqueles 5, 6 anos. E depois disso, nada. Uns gauchões aqui e ali. Aí depois de 2016, nada mais. O Inter não ganha nada, nada, há 7 anos. E nada é importante há 12. Isso tem que acabar. No Brasileirão, agora estamos em sexto lugar. Já melhoramos. Brasileirão é assim. Tu ganha umas partidas seguidas, tu sobe lá na tabela. Então, já estamos na sexta colocação. O Botafogo está muito bem. O ano passado era o Palmeiras que estava muito bem. Agora, esse ano, o Botafogo. Agora, se o Inter continuar ganhando, 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 vai começar a chegar mais perto. Mas a aposta mesmo tem que ser na Libertadores. Agora, um problema com a Libertadores é o seguinte. O Brasil é o país de uma cidade só. Só existe o Rio de Janeiro no Brasil. Porque a final da Libertadores vai ser no Rio de Janeiro. Já não foi no Rio de Janeiro esses anos. Vai ser de novo. Copa do Mundo, Rio de Janeiro. Copa de Vôlei, Rio de Janeiro. Sinuca, Rio de Janeiro. Vôleibol, Rio de Janeiro. É tudo no Rio. Tu vê, né? Por que a final da Copa Libertadores tem que ser no Rio de Janeiro? Não tem outra cidade, outro estádio no Brasil para representar o Brasil em uma final? É um absurdo isso. Eu simplesmente não consigo entender. É como se Nova Iorque fosse a única cidade nos Estados Unidos. E pode ver, já teve a Olimpíada em Atlanta, teve a Olimpíada em Los Angeles, não teve a Olimpíada em Nova Iorque, mas no Brasil é sempre Rio de Janeiro. Eu não consigo entender por que tudo tem que ser final no Rio de Janeiro. Então, essa Libertadores agora, final vai ser no Rio. Imagina se tu pega um Flamengo jogando em casa. Mas o Inter tem que passar por cima de tudo isso e a gente tem que ganhar essa Libertadores. porque, também, outra coisa, o Mundial de 2025 vai ser aqui nos Estados Unidos com 32 times. O Flamengo já está nele, o Palmeiras já está nele e o campeão da Libertadores desse ano, e eu acho que do ano que vem, vão estar no Mundial dos Estados Unidos de 2025. 32 clubes. Não sei como é que vai funcionar isso aí. Eu acho que, obviamente, uma final, provavelmente vai ser entre europeus. Vai acabar com essa de sul-americano na final. E outra, não vai ser todos os anos. A Copa de Clubes, eu acho que vai ser cada três ou quatro anos. O que também é um absurdo. De qualquer maneira, o Inter precisa ganhar hoje e o Inter precisa se classificar e o Inter precisa continuar lutando e o Inter precisa se classificar para poder botar esse time que está se montando fora de campo dentro de campo. Imagina o Inter com o John, Bustos, uma dupla de Zaga, Vitão, Mercado, ou sei lá, o Nico ou outro. Aí na lateral esquerda, o René. Falando em René, o René tem... Olha, o René é um bom jogador, mas o René, quando ele falha, quando o René falha, ele falha. E nessa última partida, contra o América Mineiro, o primeiro gol, o único gol da América de falta, que foi depois de uma falta, a falta aconteceu por causa de uma falha do René. Entregou uma bola e ele faz isso com frequência. Quando ele veio para o Inter, eu já tinha visto um clipe do pessoal do Rio agradecendo o Inter por ter contratado ele porque ele falhava assim e continuou falhando. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Se o René não se endireitar ali, tem que achar outro lateral. Porque o Tauan, eu acho que não serve. E o René, com essas falhas assim, que entregam as bolas, é problemático. Ah, então, acertando o time, vindo esses caras, voltando o Gabriel, Arangues no meio, Depena bem, Maurício voltando, obviamente o Alan Patrick, esses cinco aí, ainda mais uns volantes para entrar aqui e ali. E aí no ataque, tu tem o Wanderson, tu tem o Valencia, tu tem o Pedro Henrique, olha, o grupo é bom. Se eles estão tudo bem, tudo em campo, a gente tem chance. Mas, para isso, a gente tem que ganhar hoje para ter essa chance de apresentar esses caras nessas próximas fases da Libertadores. Tá certo, pessoal? Valeu, um abraço, de repente a gente volta aí para depois o jogo numa live. Vamos ver se a gente ganha. Um abraço, valeu, tchau. Tchau. Tchau.